eu vou mostrar para vocês uma coisa bonita ali agora viu e você tá assinando dê um like ali dê um like aí pede bananeira aqui ó dê um like aí que é para o canal ficar mais zoado para vocês né vou mostrar um negócio bonito para vocês aí se inscreva no canal aí para a gente mudar as coisas bonitas né quem gosta de coisas bonitas não é o carro não é o que é bonito o carro não é bonito não então vou mostrar para vocês aqui ó quem conhece que é isso aqui ó quem é que conhece ó como é que tem ali ó ó ó ó conhece quem gosta ó dá uma olhada ali para cima ó 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 jacadura quem gosta ó ó ó ó ó ó banadeira é pessoal aí coisa bonita isso aqui caixa de banana ali isso é bonito ó dá uma olhada aí ó 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 é maravilhoso se inscreva no canal aí que é pra gente um like, dê um like aí, se inscreva no canal aí pra gente mandar uma coisa bonita assim mais e mais fortalecer o canal valeu pessoal